E Lourdes se torna uma espécie de sinônimo de milagre. Milagre. E era um atrás do outro. Tá bom. Começa a partir daí. Uma senhora que cai de uma árvore e depois fica com a mão toda estropiada, não consegue consertar a mão, mas não consegue se mexer. E ela vai cheia de confiança, enfia a mão na água. E conserta a mão. Conserta a mão. E o que fez Nossa Senhora com Bernadette? Manda que ela vai cavando, porque tem uma fonte ali. Só que não tinha nada. É uma terra seca. Nossa Senhora. E ela teve que acreditar e começou a cavar. E mandou ela comer a grama. Comer mesmo? Comer. Lavar o rosto com a água e comer a grama. Aí eles... Ela comeu a grama? Ela foi lá e cavando, sai lodo, sai lodo. Isso com gente vendo. Com gente vendo. Mas na estação. Aí começava a partir de louca. Aí a mão toda de sujo, de lodo, com aquela... Ela tenta beber, tem repugnância, até que depois ela limpa um pouco. Uma água sai um pouco mais limpa. Ela toma aquilo, lava, quer dizer, lambuza o rosto com a lama. E todo mundo diz que ela está louca. Nossa Senhora. Isso, Lourdes. Ela chegou a ser desbofeteada. Bernadette? É. Cabe com essa loucura. Deu um tapa. Nossa. Para ela, nada. Uau. Então ela estava ali, inteiramente posta naquela relação com aquela que ela nem sabia quem era. E a partir dali começa o fluxo de graça e lourdes. A partir da das 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 da 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 da. Legenda por Sônia Ruberti